Adotado pelo povo proitivo que tem meus conhecimentos, seja na história passada, seja nas grandes instituições sociais, a arte, a religião, a filosofia, prosseguirei com a ilustração da segunda caraca... Oh! 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 Você tenta me acordar Tô a quilômetros de distância Insiste pra eu levantar Enquanto estou na minha infância Meu traveseiro está muito gostoso Nesse sono maravilhoso Não venha me perturbar O tempo agora é devagar Nada vai mudar o meu próprio mundo Vou aproveitar esse sonho profundo Nada vai mudar o meu próprio mundo Vou aproveitar esse sonho profundo Um quadro de cor turquesa Giraçóis da mais alta nobreza Uma areia movediça Tudo isso me enfeitiça Um vento elegante Carrega imagens de semelhantes Um paraíso colorido Todos abrem um grande sorriso Nada vai mudar o meu próprio mundo Vou aproveitar esse sonho profundo Nada vai mudar o meu próprio mundo Vou aproveitar esse sonho profundo Nada vai mudar o meu próprio mundo 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 Nada vai mudar o meu próprio mundo